Fala meus queridos, muito prazer, meu nome é Titio Black, caso você não me conheça Mas hoje eu estou aqui justamente para agradecer àqueles que já me conhecem Inclusive são inscritos do canal E vocês já sabem, Titio está aqui no translado de casa para o trabalho E por sinal hoje está um engarrafamento terrível, mas eu não estou aqui para falar de trânsito Mas sim estou aqui para agradecer pelos 4 mil inscritos no canal do Youtube Parece pouca coisa, mas não, não é É muita coisa e para mim representa bastante alcançar um número como esse Lógico que a gente ainda tem muito mais a crescer E só com o apoio aí de vocês que eu consigo estar aumentando esse número Porque o Youtube não liga muito para esses canais pequenos A gente vai ligar para aqueles canais que tem lá os 200 mil, os 300 mil inscritos Talvez a partir dos 100 mil, mas até lá meu amigo, ninguém é ninguém E eu acredito que a gente se ajuda muito Talvez Titio trazendo informação para vocês e vocês conseguindo compartilhar essa informação E conseguindo compartilhar o canal do Titio E só assim a gente consegue crescer junto E agradeço a vocês imensamente Mas eu também devo agradecer dois outros canais muito maiores do que o do Titio O primeiro desse, Vanguard e Detonados, o Gordinho que sempre me ajudou Desde o World of Airships, estava ali me dando toda a força que o Titio precisou Principalmente na parte de criação de conteúdo Que antes era bem diferente E o outro canal, Grande Damião, Demos Rabugento Que também sempre participou comigo aí Junto do World of Airships, agora no World of Tanks E sempre me dando muita força E todos os dois já passaram aí por esse número Na verdade já passaram há muito tempo Um já está chegando lá nos 20k O outro está chegando nos 50k Caso não tenha batido ainda, não sei O Damião Mas enfim Internet, Youtube Não existe o que? Não existe concorrência É o que eu sempre falo Youtube é um canal aberto É um mundo que está ali dentro E cada um vai escolher aquilo que quer assistir Não é porque assiste um que não pode assistir o outro E eu acredito que através de parcerias é que os canais crescem Os canais se ajudando Tem muito mais a crescer Do que os canais se denegrindo E já que a gente está falando de ajuda Queria dar uma força E no caso parabenizar também aí O Dante KND Que resolveu sair do World of Tanks Console Na verdade não sair Mas trazer para dentro do canal dele também O World of Tanks PC Para quem não conhece O Dante é um criador de conteúdo do World of Tanks Console E mais recentemente agora aí Ainda faz uns dois dias Ele anunciou no canal dele que vai estar vindo para o PC Isso aí vai ser um crescimento muito bacana Para a nossa comunidade Na parte de criação de conteúdo Porque o Dante Apesar de ter um canal pequeno É um cara que tem um conteúdo fantástico Um conteúdo muito bem editado Tem uma edição muito bacana Tem uma didática muito bacana E eu acredito que vai ter muito Mas muito mesmo A agregar a nossa comunidade Então dá uma força aí para o Dante também Vou estar deixando o canal dele na descrição Basta você dar uma olhada ali E você vai ver O conteúdo que ele tem A qualidade do conteúdo dele Não é de qualidade de canal pequeno não É uma qualidade muito bacana De canais grandes E que alguns grandes nem possuem E no caso Referente aos 4k de inscritos Meus queridos Só tem a agradecer aí Conforme eu falei Através de vocês Que a gente consegue crescer Cada vez mais E é só com a força de vocês Através de visualização Através de like E também através do que? Através de divulgação Então muito obrigado A todo mundo aí Que vem assistindo Que vem dando like Vem compartilhando Vem dando dislike Vem clicando no Titio Artilheiros de plantão Clica menos no Titio Não tem raiva de Titio? Não Para de jogar bomba na minha cabeça Que eu não aguento mais Mas Titio Vem batendo muito Na artilharia Ultimamente Nessa questão de mecânica Mas eu acredito que Todas as críticas Que eu faço Dentro do canal Isso não parte só de mim Mas de muitos players E Quando eu faço isso Eu faço Não para prejudicar ninguém Mas sim Para poder Estar Corrigindo algo Que está errado E a gente conseguir Um game mais bacana Mais saudável Para todo mundo E para quem acha Que eu só critico Artilharia Quem acha que eu só critico Acompanhe o canal direitinho E você vai ver que Meu canal não é um canal Só de crítica A intenção do canal Não é essa Minha intenção Não é estar criticando Só artilharia Não é estar criticando Só A ou B A gente no caso Critica tudo aquilo Que vê de errado E que merece ser O que? Ser discutido E ser demonstrado Através da crítica Que as coisas melhoram Através da crítica Que surge um start E aí sim A gente pode Melhorar as coisas Cada vez mais Então Titio Vai encerrando por aqui Eu agradeço Imensamente Mais uma vez A todos vocês Um grande abraço E até mais pessoal